Sente o peso do grave Sente o peso do grave A batida é sinistra Vem de ré, quero ver quem manda na pista Automotivo de verdade, é comigo mesmo Tá ouvindo o grave? Olha aí, sente o peso O grave é pesado, onde passa treme todo O acudo e o médio quando toca deixa surdo Então mané, pense duas vezes antes de me encarar Porque eu não tenho dó, eu gosto de esculachar Fecha, 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 fecha Fecha pra quem sabe, sai vazado daqui Quando o meu som tá ligado, o seu eu não consigo ouvir E aí DJ Lucas Henrique Ei, mané, escuta o que eu vou falar É melhor sair daqui, senão esculacha você vai tomar Fala baixo meu filho Lucas Henrique, DJ Meu recado já foi dado Tu não tem vergonha na cara Porque se tivesse Tu comprava o som Que prestava, tá ligado? Essa foi mais uma produção Do Lucas Henrique DJ O que você acha que você vai fazer? Você vai focar E aí Eu vou fazer